Que apresentação de boss hein mano Só uma lança voando Aqui está ela Olha a névoa Olha o tamanho dessa lança Meu Deus Partiu Se eu morrer aqui pelo menos é um lugar mais fácil de recuperar as almas Falange Ah é um monte de Mano Então vem pra cá Oh shit Já acabou as bombas Se eu soubesse eu não teria gastado tanta bomba Vamos ver como é que eu vou fazer com esse bicho Caralho quanta lança mano Vou matar esse aqui primeiro Os fraquinhos pelo menos Au 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 Eu não sei quem matar primeiro sinceramente mano É muitos velho Esses bichos aí não estavam no 1 também Agora eu me lembrei velho Opa expôs um bagulho ali hein Eles estavam lá numa parte Que era um lugar distante lá Eu esqueci o nome do lugar Pintura alguma coisa assim Sei lá Tinha aqueles frangovador lá mano Vamos lá aos pouquinhos Quase responde aí Fica saindo aí as lanças que vão atacar Vou me curar já Por enquanto quase nada de dano Sabe o que eu vou fazer mano Eu vou testar a resina de pinheiro Eu não sou muito de usar os itens Sabe Se não tiver Num boss bem dedicado mesmo Mas vamos testar logo Isso vai ser bom Contra esse bicho aqui mano Caralho Cai pra dentro Vem cá bolota Vem cá bolota Acabou o bagulho Vamos de novo Isso aqui lembrou sabe o que os padres mano Do Dark Souls 3 Os papas tudo lá mano Recuperei meu corpo Então ao derrotar um boss Obviamente ele recupera o corpo Peguei umas lascas de pedra aqui E vamos acender finalmente a fogueirinha Arquipedra Alma de demônio e de chumbo Tá Vamos lá então Vamos pro hub O jogo tá lindo demais rapaz Opa Opa Fui pro lugar errado Ah não Peraí O caminho do que? O caminho do senhor Gravação de partida Gravação de partida pausada Você entrou na cena bloqueada Opa Esse aqui é o lugar que eu Que eu enfrentei o boss Eu achei que daria pra voltar lá pro hub Talvez Pouco depois Mais bicinhos Agora minha vida voltou pro máximo Porque eu tô humano de novo Pegar os itens que tem nessa área Cinco mil armas Não tem nada aqui na verdade Vambora Peraí Tem um cantinho aqui Impressão minha Tem Tem um item ali Com licença Meu Deus mano Tá se perdendo aí rapaz Logo ali Tornou-se um criador de dragões Tome muito cuidado Tá Eu vou voltar lá na fogueira primeiro Dar uma olhadinha melhor Eu só vim nessa área aqui pra Pra ver o que que era Mas já dá pra avançar bastante aqui pelo jeito Ah eu não tinha visto aqui Beleza Vambora Você voltou O monumental lhe espera lá em cima O monumental lhe explicará o que é o Nexus O Nexus Passa pra cá A dama de vestes negras do Nexus Cuida das chamas Ela é a Soturna Tem os olhos cobertos por cera Ela sabe controlar as almas com ninguém Leve ela até as almas de homens e demônios E ela fortalecerá o seu corpo Com o poder dessas almas Mas cuidado Não vá se transformar em uma fera terrível É então você é a mema de antes Não a mesma O monumental lhe explicará o que é o Nexus Tu não quer Tu não quer upar meus pontos agora né Desgraçada Oi Eu sou o Thomas o Estocador The Hoarder Quando a maldição chegou Não sei o que me deu De repente Eu estava aqui No Nexus Os demônios Atacaram Minha esposa E minha filha Mas não servo para a batalha No mínimo Espero poder dar meu auxílio Aos bravos Algozes de demônios Eu ficaria feliz Em aliviar sua carga E cuidar da sua bagagem Em excesso Organizar Organizar armazenamento Ah Dá para guardar itens aqui Isso aqui é a caixa Uhum Tá Eu não vou guardar nada por enquanto Mas pelo jeito Eu só tenho esses espaços aqui Que está aparecendo né Restam 10 espaços Não Espera aí Para cada Para cada um desses Nesse caso Eu não sei Eu não sei se é infinito Assim quando passar ali Ali dos últimos 10 espaços Ah Deixa eu ver o negócio Eu vou armazenar Essa luneta aqui Itens Ah Tá equipado Vamos armazenar então Esse elo nexial Não pode Tá bom Paco de arremesso Ah Esses itens estão pesando Tá Isso aqui é Isso é o que tem de diferente Até onde eu lembro Os itens consumíveis Não pesavam Só Só as armas Anéis E armadura E escudo e tal Mas esses itens consumíveis Eles não Eles não Aumentavam a carga Né É isso que está mudando agora Então vamos guardar Essas paradas aqui Mano Que eu não pretendo usar Por enquanto Tá Isso aqui é item chave Não vou guardar Que eu vou guardar Também Ah O que que isso aqui faz Mesmo Pera aí Não Tá PV Eu vou desequipar Esse telescópio Acho que eu não vou usar Por enquanto O que mais dá pra guardar Aqui As pedrinhas pra upgrade Algita de almas Guardar rompe malha Que negócio Pera aí É Realmente está pesando Cada uma dessas Está tirando peso Vamos guardar Essa espada bastarda Por enquanto O escudo também Arco não Flash vou deixar Essas Roupas aqui Que eu não vou usar agora Isso aqui dá um Approach interessante Hein mano Tem que cuidar com isso também Tá agora eu já estou Já estou bem mais leve Se Se for que nem O Dark Souls 3 Quanto mais leve Tu fica Mais rápida A estâmina recupera E também tem As tiers De roll As tiers Os níveis de rolamento Depois que tu passa De um certo peso O rolamento Fica mais devagar Depois em outro Peso lá pra cima Ele fica mais devagar ainda Por aí vai Quanto mais leve Mais rápido vai ficar o roll Tá E o roll é importante Pra esquivar dos caras Isso aqui eu vou Guardar também Quando a maldição chegou Abandonei Minha esposa E filha E fugi Como um covarde Quando percebi Estava aqui No Nexus Desde então Nunca ultrapassei Estes muros Queria poder fazer mais Entretanto Não conheço O mundo Do lado De lá Destes muros Você está seguro aqui Mano? A dama das velas Cuidou de mim Logo que cheguei Ela fala pouco Mas Tem bom coração Ela tem a mesma idade Que minha filha Teria hoje Pobre moça Presa aqui Com os olhos Descobertos de cera Se ao menos Pudéssemos ajudá-la Última fala Vamos lá Olá de novo Estou cuidando Se ao menos Pudéssemos Tá Deixa eu só tirar aqui Vamos Peraí Como é que eu Pô caralho Pronto Removido Guardar essa luneta Aqui Eu não Não sei qual é o uso Pra essa luneta Pra ser sincero Então Deixa ela aí Vambora Vamos lá pra cima Isso não é aqui Não Peraí Deixa eu ver direito É aqui Olha os bichinhos Aqui Mais um item Mais um item Lá E pelo jeito Dá pra cair aqui Pra pegar alguma coisa Será Não Peraí Dá pra falar Com esses bichinhos Aqui Oi Tu não é uma pedra Não Deixa eu só Dar uma olhadinha Aqui antes Pra chegar aqui Como é que eu vou fazer Eu tenho que cair Lá de cima Talvez Então Vou falar com Com o moleque Primeiro A muito tempo Lhe esperamos Ao goze De demônios Sou um dos monumentais Nós preservamos O tecido Da realidade Gostaria De lhe contar Uma história Nós Também Já enfrentamos Demônios Ei Catecine Catecine Num passado Distante Sob um governo Benevolente O mundo Estava unido Graças às artes Da alma Até Que uma sede De poder Despertou O ancião Por toda A terra Alas trouxe Uma névoa Espessa Incolor E o mundo Estava à beira Da extinção Por demônios Felizmente Conseguimos Fazer o ancião Voltar a dormir Mas Não sem perder Incontáveis Almas Grande parte Do mundo Se perdeu Apagada Pela névoa Para reunir Os poucos Rinos Que restavam Confiamos Seis arquipedras Preciosas A seis Líderes Uma Ao rei De uma Terra Pequena Mais Produtiva Uma Ao rei Dos Escavadores Do subterrâneo Uma Sábia Rainha Da grande Torre De marfim Uma Ao chefe Das almas Perdidas E desafortunadas Uma Ao xamã Dos sombrios Veneradores Da tempestade E a última Aos poderosos Gigantes Das terras Do norte As arquipedras Foram postas Nas periferias Que restaram Aprisionamos O ancião Abaixo Do nexus E proibimos As artes Da alma Então Nos tornamos Os monumentais Sentinelas Semivivas Do próprio Tecido Da realidade Mas Os outros Monumentais Se foram E só Sobrei Eu Pelo poder Do monumental As quatro Arquipedras Seladas Foram Desbloqueadas Lá embaixo Né Top Agora É a sua Vez Você Precisa Adormecer O ancião Novamente E Mantê-lo Enclausurado Para sempre Ou A névoa espessa Absorverá Tudo o que Conhecemos Você tem a Força Para carregar Esse fardo Tens o que É preciso Para esmagar A minha rata Sim Que bom Que bom Que podemos Contar Com você Agora Vá em frente E destrua Todos os demônios Sem os demônios Para alimentá-lo Com almas O ancião Buscará Um novo Servo E tentará Atrair Você Neutralizamos O ancião E banimos As artes Da alma Porém A memória Dos homens É sempre Curda E não Demorou Para que repetissem Seus erros Os monumentais Sucumbiram E as arquipedras Foram esquecidas E o imprudente Rei Alante Despertou Novamente O ancião Mais alguma coisa Mocinha É isso Então ela abriu Caminhos novos Agora Deixa eu ver Um negócio Como é que eu vou chegar ali Quero itens Tem uma escadinha ali É ali mesmo Será? Deve ser nessa escada Aqui Né Essescada mesmo Pedra dos olhos Efêmeros O que faz A pedra dos olhos Efêmeros Na forma de alma Use para recuperar o corpo É isso que eu estava procurando Na verdade Olha que bonito Cara Parece um Parece uma Parece uma Um feijãozinho De todos os sabores Do Harry Potter Quebrado Aquele lá Com gosto de Sei lá Catarro Meu Deus Matei um monte Dessas Estatuazinhas aqui Mano Em dois níveis Dá para Espera aí Isso aqui vai para a mina Lá Vamos descer Cai aí Mano Agora tu vai meu pai Pedra Pedra ocular azul Pedra ocular branca As pedra oculares Criam um breve Yellow Entre mundos Tá Isso aqui é mais Para jogar online A dama de preto Manipula as almas Com destreza inumana Com essa força Ela ajuda Algoses de demônios Deixa eu ver Esses itens É Espera aí É Tá Onde está Não Tá ali mesmo Dispensa espectros Ou transporta você Ao seu mundo Que bonito Os detalhes Do item Caralho Esse aqui Ao morrer Seu corpo é perdido Você assume a forma de alma Então Você poderá usar esse item Para deixar um sinal de alma Sinal de alma Projetado para inúmeros mundos Independentes Onde você poderá aparecer Na forma de espectro Auxilia o anfitrião A derrotar um demônio Para recuperar o seu corpo Tá Vambora 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 Eu tenho Deixa eu ver quantos dá para ocupar Sete Ó Mano Já vamos meter Ó Tchan 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 Já vou tudo em força Para meter aquela espadona Se eu precisar depois Comprar coisas Upar mais Eu posso usar as almas Que eu tenho aqui Mas por enquanto Não precisa Tá Eu Eu Eusita Só estou aqui Para cuidar De cada chama Mantenho as velas acesas E circo aos bravos Algoses De demônios Que estão presos aqui Mantenho as velas acesas Obrigado Caralho, nem se despediu, né? Ela ficou de cara que eu não me despedi, mano Vamos para A minha espadona, rapaz E, 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 e Aqui está ela, a espada bastarda Chegou a hora É uma two-handed, não é? Quer dizer, é, ela é mais, ela é melhor empregada com duas mãos Aqui está ela, então, mano Vamos dar uma olhadinha melhor, opa Hum, ataque físico 95 Requisito de atributo 18 Ok Tá Agora, eu não parei para ver, na verdade Deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu usar umas almas aqui Vou usar Usar umas três dessa Subiu 700, deixa eu usar mais uma 933, deixa eu falar com ela agora E ver o que, que cada coisa upa Ah, eu preciso de mais, 1.238 Tá 1.238 Vitalidade Vitalidade, vitalidade upa Carga de itens e os pontos vitais E a defesa como um todo Inteligência vai upar Os pontos de mana E a defesa como um todo Ô mulher, dá pra calar a boca aí? Resistência Resistência vai aumentar o vigor, né? Que é a estâmina E a carga de equipamentos A resistência é bem importante, inclusive Costuma ser E a defesa como um todo E resistências também Força vai upar O poder de ataque E a defesa Não upa a carga de equipamento Ah, peraí Agora que eu vi A carga de equipamento E a carga de itens São dois estates separados Eu não tinha visto A destreza vai upar É... A destreza não upa nada Só a defesa Tá A magia vai upar O poder mágico E a defesa Tudo upa a defesa, né, cara? É tipo que é o... É que não é que a defesa É upada por esses atributos É que aí eu tô subindo de nível, né? Cada vez que tu sobe de nível Sobe tua defesa Só que pra aumentar O poder de ataque dessas armas aí Só upando a força, né? E se for coisa mágica A magia A fé vai aumentar a defesa também E o poder de milagre, né? Que são duas coisas separadas, né? A magia e a fé São dois tipos diferentes de mágica E a sorte vai aumentar A descoberta de itens E também a resistência à peste Ok Tá Agora Deixa eu falar com esse cara aqui Você já conheceu O último monumental vivo? Aqueles tolos Acordaram um ancião Por capricho E agora Nos prenderam aqui no Nexus Em uma tentativa desesperada De corrigir seu erro É tudo uma farsa Na minha opinião Valeu Laurence Fishburne Não importa Ao menos Tá Vamos ver se eu consigo Comprar alguma coisa Com quem comprava coisa mesmo? Esse cara Tá, esse cara Vende grama da lua crescente Tinha um NPC Que vendia a 100 Se eu não me engano, né? Eu não lembro onde agora Eu tenho nesse momento Não diz quantos eu tenho aqui Peraí Ah tá Tá aqui Portando 5 de 50 Eu vou comprar alguns aqui Ou não? Não, nem vou comprar, vai Não tem problema Se eu precisar eu compro Uma origem extra aqui agora Ó, tem Tem uma Tem um negócio de fazer oferta 25 mil almas aqui E aqui tem uns negócios Pra eu teleportar Pra lugares diferentes Esse aqui, por exemplo Abismo Degenerado Aqui é Ponta da Ilha Aqui ainda não abriu Aqui é Prisão da Esperança Então o jogo te dá Certa liberdade aí De escolher o mundo Que tu quiser Tá Só que Eu não terminei De ver aqui, né? Vamos fazer o seguinte Eu vou pra um Lugar diferente agora Só pra dar uma olhadinha Como é que tá o nível Dos inimigos e etc Abismo Degenerado Esse vale úmido É um refúgio Para os velhos e esquecidos Céus habitantes Assolados pelo veneno Pela peste Esperam a morte Nesse lugar abandonado Atacando quem aparecer Na esperança de ofertar Suas almas A única mulher Que lhes mostrou compaixão Tem cara de ser Um lugar chatão Aí, mano Vamos ver Chegamos No abismo Degenerado Lotus do nobre Fala aí, meu nobre Que porra é essa? Neutraliza veneno Neutraliza veneno Ih, rapaz Neutraliza veneno Só de ter pegado Esse item Eu já não gostei Desse lugar, mano Já começa por aí O negócio aqui Só dou uma olhadinha No local Nossa Que lindo É tão É tão da hora Tu ver um jogo De nova geração De uma série Já querida Mas Demon's Souls Não faz parte Do Dark Souls Oh, para de encher o saco Aí, mano Eu sei que você pensou isso Você tem que estar Doido pra comentar Você me entendeu É jeito de falar Fala aí, mano É, os bichos Estão mais fortinhos Nesse lugar mesmo Já era de se esperar Quase caí aqui Já, mano Mano, teve Teve um lugar aqui Que cedeu Vai saber qual lugar Vai ceder agora Na prova Mano, isso aqui Tá muito Blight Town Não, velho Pode olhar Já tô Já tô Já tô Com arrepios Olha que lugar Rui de navegar, mano Com três porradas Os bichinhos Ô, louco Vou dar uma vibradinha Agora Uma gostosa vibradinha Ó a vida, mano Não, não, não Já começou Já começou É, onde é que eu tô? Meu Deus Já começou, mano Essa desgraça De Esse lugar aqui, mano De difícil navegação Já achei que eu tinha caído Pra minha morte, mano Vamos, galera Tá difícil te enxergar aqui Bem lenta Essa espada Inicialmente Eu tô quase morto Tá É, os bichos Tão dando bastante dano Nessa parte aqui Eu vou seguir Só mais um pouquinho, mano Se bem que eu não sei Nem como é que eu vou subir De volta agora Aqui na real Eu não sei se é apropriado Eu já estar nesse local Deveria continuar lá Naquela parte inicial Lá primeiro Caiu o bichinho Ai meu Deus Vamos lá Vamos lá, galera Meu Deus Vocês atacam rápido Já eram meus itens de cura Já vou ter que vazar daqui Já Quer dizer, eu tenho esses ainda Mas Batendo na parede Minha espada Ai, mano Ót Oh, shit Quasi Quase Quase que eu me vou É, mano Podia cair aí, né Pronto Tô seguindo com bastante cuidado Nessa parte aqui, né Mal pisei nesse lugar E já detesto ele, mano Como é que eu vou chegar ali agora? Tem que ir lá de cima Tem que me curar de novo já Cai aí, mano Vai cair, vai cair Caiu Ah Podia ser um precipício Mas não é Por enquanto eu tô achando Que esse jogo é bem claustrofóbico, mano Os espaços são bem apertadinhos Será que dá pra cair essa ponte aqui? Acho que não, né Vamos ver como é que tá esse arco e flecha aí Difícil de pegar Aos pouquinhos Não me empurra Envenenado Deixa eu sair, por favor Não! Ok Primeira morte com os bichos me prendendo na parede Clássico demais Quanto de alma eu perdi? Puta, eu não consegui ver Mas chegar lá de novo vai ser uma merda agora É, vai ser uma bosta chegar lá de novo Vamos voltar Eu perdi essas almas, mas tudo bem Opa Voltar pro mesmo lugar aqui Mil e quinhentas almas Ah Não é tanto assim Vamos lá Leportões de boletaria Caminho do senhor Essa tela branca aí me cega, mano Agora eu vou continuar por aqui Minha vida deu uma recuada agora porque eu tô mortinho Se eu quiser recuperar a minha forma humana eu tenho que usar aquela pedra azul Só que eu primeiro quero ver com que frequência eu vou encontrar essa pedra azul Para decidir se eu uso agora ou não Uou! Vai ficar enchendo o saco aí, ô filha da puta Lança a piada Vai realmente ficar enchendo o saco Vai ficar enchendo o saco Obrigado, tiozinho Será que dá tempo? Oh, shit Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro Aqui tu não me ataca, né Seu desgraçado Acho que não Opa No final das contas Eu nem sei se essa espada aqui vale muito a pena usar Ela tá bem lenta, né Tá bem lenta E o machado Não é tão mais fraco do que ela Ela ataca bem mais rápido Vou usar mais por um tempinho Eu tô com dúvida se ele ataca aqui ou não, mano Não, ele não ataca aqui pelo jeito Vou fazer um teste aqui agora Pegou? De novo, de novo Tá, só mais uma vez Eu tô achando que não tá pegando Se não pegou esse Não pega mais Vamos ver se tem algum ponto específico Sei lá, a cauda Que dá dano Primeiro aqui por baixo Depois eu vejo a parte de cima Dá pra ver o dragão daqui Tá vendo na parede Nossa, mal galera Não tinha um backstab ali sem querer Meu Deus Nossa, que galera, mano Ah, forte, 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 forte Deixa eu ver a lança que eu peguei agora A lança Ela pode ser útil agora no começo do jogo Vamos ver Lança alada Ela requer Ah, eu posso usar ela Vamos usar ela A lança é boa pra atacar os caras mais à distância, sabe? E ela tem Quanto de dano? 85 É um meio termo aí Anel da resistência a cortes Vamos tirar esse aqui dos itens E botar o de resistência a cortes Resistência a sangramento Bom, se bem que não tem nenhum bicho que tá me causando sangramento nesse momento, né? Acho que eu... Ah, aqui tá ele Courasta Cavaleiro de Olhos Azuis Fala aí, mano Obrigado Já foram duas vezes agora Hora de seguir em frente Recebo uma prova de minha gratidão Por favor, aceite-a Grama da Lua Escura Isso não é bom Não restou ninguém Não restou ninguém Não é possível Como isso aconteceu? Meu nobre pai Isso não é bom Eita Tá puto aí, mano Caralho, ele tem uma espada Um escudo muito louco, mano Vamos ver essa armadura que ele me deu Ó, já dá pra aumentar aqui um pouquinho a defesa Dá pra ficar bonitão Aumenta pra 48,8% A carga vai pra 20,5% Eu já posso me desfazer dessa aqui depois, então Essa aqui é 3,1% de carga Vamos usar essa aqui por um tempinho pra ver como é que fica o roll Ó Cara, não parece ter mudado nada Ainda tô rapidão